Bom dia, Leste, Nordeste, Minas, sobe o som, Jean! Tchau, silêncio! Feriado, mano, nós estamos chegando! Na hora boa, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral! A partir de agora, Jequitione, Mucuri, Vale do Oce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira, TV Leste! Eu aqui e você aí, parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo, quinta-feira, 8 de julho de 2023, feriado de Corpus Christi, é, Corpus Christi! E o BG já está no ar, com imagens, ao vivo nas lentes dele, o Wellington Cunha, meu camarada! É o Lírios do Vale, eu chamei ele assim, olha que quadro bonito, Lamone! Olha lá, Lamone, tá aparecendo ali, é lá mesmo, não é a Lagoa do Castanheiras? Perto da casa do meu amigo Rafa, Rafa Augusto, ficou bonito isso aí, hein? Perto da casa do meu amigo Isaac, ô Isaac, aproveita que é feriado, meu filho, venha anunciar com a gente aqui no BG! Viva o Castanheira, viva a Lagoa! Ao fundo dá pra ver um pedacinho da Ibituruna! Obrigado, Wellington Cunha! Daqui a pouquinho a gente se encontra aqui, meu filho! Tem também imagens da Câmara da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas, olha aí! E aí, meu diretor, sobre essas nuvens em feriado, do que se trata? Abril? Abril não, é junho! Hã? É ju... Ah, abril pra esquentar um tempinho pra nós, muito bom! Ele tem o controle das nuvens? Nuvens de calor! Hum, muito bem! É, mas não foi isso que eu senti de madrugada, não, hein, diretor? Você tá às vezes frio, menino! 31 graus... 31 graus de temperatura, dizer que tem nuvem de madrugada, não é, Lamoninha? Esse curso dele é bom, não é? É da NASA, é por correspondência, né? Umidade relativa do ar varia entre 53% e 98% Vem comigo que tem informação no ar, o balaio tá cheio, ó!